É isso aí, você está sintonizado na programação da Pioneira FM, programa show da manhã, e a gente sempre abre espaço também aqui para o noticiário, para as notícias, os fatos que acontecem aqui em Paissandu, que tanto interessa aí a população. Como eu disse no início do programa, a gente iria estar recebendo hoje aqui o secretário de meio ambiente aqui de Paissandu, o Marcos Rogério, e ele vai estar trazendo aqui para você, meu amigo, minha amiga, ouvinte de Paissandu, a realidade hoje da questão ambiental na cidade de Paissandu, que quando nós falamos em meio ambiente envolve tudo, envolve questão do lixo, envolve a questão da limpeza da cidade e várias outras situações que o Marcos, ele vai estar aqui trazendo, esclarecendo principalmente, trazendo informação. A questão interessante desta administração é essa transparência, é a vontade em estar informando aí os moradores acerca de tudo que acontece na cidade. Bom, primeiramente, Marcos, eu agradeço você aí, tá? A gente agradece aí pela sua vinda aqui na Rádio Pioneira. Bom dia, então, é Marcos Rogério. Isso, bom dia, Leandro, bom dia aos ouvintes aí da Pioneira FM. Marcos, aqui no programa a gente está sempre abrindo espaço aí para o ouvinte, para o morador, fazer as reivindicações, destacar alguma situação, e uma das situações que o pessoal mais reclama é a questão do lixo, aquele lixo, aquela sujeira que a pessoa deixa em terrenos, nas ruas. Isso diz respeito, então, à questão da Secretaria de Meio Ambiente. Até a gente estava conversando aqui. O que está sendo feito? O que está sendo aí? O que se imagina para poder resolver essa questão? Quantas andas a questão do lixo? Acho que, como você disse, a administração, a administração do prefeito Tarcísio, ela preza pela transparência. E informar a população mesmo de como anda toda essa questão do lixo, de quais são os projetos, o que a gente espera para a Paissandu, não só para esse ano, mas isso é um projeto a longo prazo. Então, por exemplo, quando eu falo para você do aterro sanitário. Hoje, Paissandu tem um custo anual em torno de um milhão de reais para estar levando o lixo para Sarandi. É o ideal? Com certeza não. É o que vem sendo feito por quê? Pela falta de um local para estar se destinando a esse lixo. Graças a Deus, nosso aterro sanitário, a obra foi entregue agora no começo de janeiro. A empresa que ganhou a licitação, construiu o aterro, entregou a obra no começo de janeiro. Desde então, nós estamos levantando toda a documentação, toda a parte jurídica e burocrática para colocar o aterro em funcionamento. Então, a gente pode dizer que o município já tem o seu aterro pronto. O andamento, desde então, foi para isso, para colocar em funcionamento. O que falta agora para a gente começar a operacionalizar ele? Uma das coisas que falta é a ligação da energia. Já solicitamos a Coppel, já começaram a fazer o trabalho. O que está atrapalhando é a chuva, porque estamos em um período agora que, por um lado, muito bom para a agricultura, que vem chovendo bastante, vem favorecendo. Só que, para essas obras, acaba ficando complicado. Mas nós estamos agora já encaminhando. Se o fim de semana ajudar, der uma estiada, a gente consegue entrar com o mactárie no aterro, fazer a limpeza da área onde vai se colocar os postos para a ligação de energia. E, daí, então, já estamos em uma conversa adiantada com o IAP, já entregamos a documentação. Estamos, vamos dizer assim, prontos para receber a licença de operação. Uma outra coisa que a gente vai precisar lá é a ligação de água. Já temos uma alternativa para a ligação de água. Vamos estar colocando, abastecendo com caixa d'água. Porque o aterro sanitário não vai precisar consumir tanta água, sim. Vai ser mais ali para a operacionalização de vigia, de funcionários. Então, isso a gente consegue. A questão do lixo, Leandro, na cidade, a gente admite, a cidade realmente está bastante suja. É uma coisa que não tem como não observar. E o que a gente tem feito quanto a isso? Até só voltando na questão do lixo doméstico, um outro problema que a gente tem quando leva o lixo para Sarandi, quebra de caminhões. Porque o caminhão tem que sair cheio daqui, pesado, pegar a rodovia, chegar lá no final de Sarandi, pegar uma quilometragem grande de estrada de terra, cascalhada, mesmo assim, complica. Então, a gente tem quase toda semana dois caminhões quebrados. Então, até por isso, a gente pede a paciência um pouco, se é possível ainda pedir um pouco da paciência da população, que assim que a gente tiver o nosso aterro liberado, esse problema de quebra de caminhões já praticamente vai acabar. Então, essa é uma boa notícia que a gente tem aí para a população em geral. Falando do lixo, no geral, na cidade. Há, é claro, o problema da falta de funcionários, que acabam não conseguindo dar conta da limpeza, da varreção de ruas. Mas a gente vê pela Secretaria de Serviços Públicos que eles vêm tentando resolver esse problema. Então, assim, complica essa questão da falta de funcionários. Mas não é só isso. Nós não podemos também fazer a limpeza sem ter o local adequado para destinar esse lixo. Como eu falei, projeto para Paissandu é um projeto a longo prazo. Estamos tentando aí essas, vamos dizer assim, esses tapas, buracos, para resolver o problema agora. Mas a gente pensa à frente. Então, já estamos buscando alternativas. Tem a abertura de licitação para a gente destinar os entulhos, principalmente, que vão ser destinados em torno de 500 caminhões, que estão abrindo a licitação para destinar os entulhos da cidade, que são gerados tanto pelo poder público e outros que acabam ficando sendo jogados em vários cantos da cidade, como a gente pode ver, estradas rurais, terrenos baldios. Então, esse é um problema. Então, já foi feita a abertura. Dia 3 tem a abertura da licitação. E a gente espera, ainda no mês de, no caso, no mês de abril, conseguir começar a dar o destino correto para esse material, de maneira, vamos dizer assim, paliativa. Mas é o que a gente vai conseguir, dentro desse período, para dar uma solução adequada, pelo menos para o lixo de entulhos. E é interessante até a gente esclarecer que esse lixo de entulho não pode ser jogado no aterro, porque mesmo liberando o aterro, você vai continuar com esse problema. Muito bem lembrado. O aterro sanitário é para resíduos domésticos. Nenhum material reciclável pode ser jogado no aterro sanitário. Para o material reciclável, qual é a alternativa que nós temos? Já começamos conversas para revitalizar nossas cooperativas de materiais recicláveis. Hoje, nós temos uma cooperativa, que é a Copimar, que funciona ali na beira da rodovia, atrás do hotel. Hoje, o barracão onde eles funcionam é um barracão precário, mas o Poder Público vem tendo essa aproximação maior com eles. Estamos querendo estruturar nossa coleta seletiva, porque a população, com certeza, colabora. Se a gente conseguir estruturar uma coleta seletiva no município, tenho certeza que o ouvinte, a ouvinte que está agora nos acompanhando, ele vai colaborar com a coleta seletiva, vai separar o que for material reciclável. Porque, se esse material não for para o nosso aterro sanitário, a vida útil do aterro, o tempo que a gente vai conseguir ter esse aterro, vai ser muito maior. Então, quanto menos material reciclável, quanto menos plástico, garrafa, for para o aterro, mais tempo o município vai ter esse aterro em funcionamento, menos recursos vão ser gastos. Então, essa é a ideia. Começamos agora a conversa com as cooperativas. Estamos começando uma conversa com o pessoal da reciclagem São Lucas também, tentando trazer eles como parceiros, de repente, com a formação também de cooperativas. A gente vai conversar com eles, ver a viabilidade, ver a aceitação. Aí seriam já duas frentes que a gente teria para a coleta do material reciclável. Marcos, e o caminho, então, digamos assim, para a pessoa entender? Vai ser feito esse contrato? É uma empresa que vai ser contratada? Vai poder fazer essa limpeza dos quilos? Na verdade, é um local ambientalmente adequado para se destinar a entulhos, que provavelmente deve ser uma pedreira, algo nesse sentido, que pode receber entulhos. Seria entulho de construção, jardinagem, onde iria terra, alguma coisa de galhada assim. Então, isso você acredita que nos próximos meses já esteja direcionado? Sim. Saindo a licitação, a gente já pode começar o trabalho. Aí, uma outra coisa que vem paralelo a isso, como eu falei nessa questão dinâmica de planejamento, já estamos aí em fase de adequação, provavelmente logo será mandado para a Câmara, uma lei em que vai regularizar todo o trabalho de limpeza em terrenos particulares. Porque a gente sabe que terrenos particulares também têm uma grande quantidade de entulho. E a obrigação, no caso de cuidar do terreno, é do proprietário. Porque é impossível hoje o município ter uma fiscalização para impedir que se joguem entulhos nos terrenos particulares. Isso é impossível, nenhuma administração consegue isso. Então, a obrigação de cuidar do terreno é do proprietário. Então, a lei vai caminhar nesse sentido, de fazer a notificação a todos os proprietários para que cuidem e limpem dos seus terrenos, façam um cercamento, algo nesse sentido, para impedir que as pessoas joguem entulhos nesses locais. E um outro ponto, que até eu queria pedir a colaboração da população. O entulho, um tanque velho, um sofá, uma geladeira, ele é de responsabilidade do dono, do proprietário. As pessoas, muitas vezes, até ligam na secretaria e falam que tal terreno ali está cheio de entulho, a prefeitura não vai fazer a limpeza? Para a prefeitura fazer a limpeza, ela vai precisar cobrar do proprietário do terreno e tem que se ter uma forma de cobrar, porque simplesmente não pode entrar com o maquinário público num terreno particular e fazer a limpeza. Então, essa lei vai regulamentar isso. Se o proprietário não fizer a limpeza, não fizer a destinação correta desse entulho, o município vai fazer. No mesmo sentido que eu te digo, que a gente estava conversando até antes, na roçada. A gente sabe, principalmente nessa época de chuvarada agora, o mato cresce rapidamente e é um problema que a gente vê no município. A roçada vai ser da mesma forma. Essa lei também vai contemplar limpeza de terrenos e roçada. O proprietário vai ser notificado a fazer a limpeza. Se ele não fizer, o município vai ter que tomar as providências, inclusive com multa para quem descumprir a notificação. Essa lei aqui é uma lei que está sendo agora aprovada. Isso, ela está indo no caso do executivo para a Câmara. Aí vai ter a discussão. Se não houver nenhuma divergência, se for de consenso, eu creio que até aí para os próximos 50 dias, a gente deve estar com essa lei em vigor. A gente sabe que tem muita impressão do que a questão da especulação imobiliária. O pessoal compra o terreno e deixa o terreno. Então, a prefeitura vai, vai fazer a limpeza e automaticamente vai fazer a cobrança no imposto, de repente. É esse o funcionamento? Isso, vai ser basicamente esse o funcionamento. Inicialmente, vai haver a fiscalização, acompanhar da notificação para a pessoa ter o tempo, o abre para fazer a limpeza. Não fazendo, não efetuando a limpeza. Lembrando que se essa limpeza for realizada, ele não vai poder simplesmente tirar do terreno dele e jogar na estrada chica-chica, jogar em outros locais. Não, ele tem que... Assim como o município não pode jogar os seus resíduos em qualquer canto, o proprietário do terreno também não pode. Então, ele vai ter que contratar uma empresa, uma caçamba, para fazer a coleta desse material e destinar de maneira adequada. Se ele não fizer isso, aí sim, ele vai receber, vai estar recebendo a multa, que com certeza, quando a gente trabalha nessa... A ideia é trabalhar na conscientização. Só que a gente sabe que a conscientização tem que estar aliada a alguma forma de obrigação do proprietário. A obrigação é a limpeza. Se não limpar, vai acabar sendo multado para que seja efetuada a limpeza. E você, como secretário, você vê que esses são os maiores desafios da cidade hoje. É essa questão da cultura. Nós nunca tivemos na cidade uma questão de um trabalho, principalmente educativo, nessa questão. Todo mundo joga. Todo mundo joga lixo. O cara, você falou de sofá, geladeira, é automático. O cara sai com a geladeira na cabeça e joga no primeiro terreno que ele vê. É que, na verdade, tem que ser feita antes a limpeza da cidade que a população tanto precisa e depois essa questão da educação. É possível? Isso. Você tocou num ponto muito importante agora. Educação ambiental, educação como um todo. Sem o trabalho de educação ambiental, uma limpeza, a gente pode fazer uma limpeza e deixar a cidade um brinco agora. Se a gente, junto a isso, não fizer esse trabalho de educação ambiental, em uma semana, começa tudo de novo. O município já está preparando materiais. Estamos preparando, dentro da educação ambiental, tem um recurso que estamos pleiteando junto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, em que vai entrar educação ambiental, trabalhos com palestras, cartilhas, folders de divulgação para a população sobre a questão do lixo, que é um problema. Trabalhar bastante com as escolas. Aí a gente tem... Vamos estar em parceria, porque há um trabalho também intersecretarias. Vamos estar em parceria com a Secretaria de Educação para fazer esse trabalho nas escolas. É um trabalho importante, porque a gente sabe, se a gente começar esse trabalho lá com a base, com as crianças, vai chegar em casa, a criança vai falar para o pai, não vamos jogar esse entulho ali não, porque vai ser um problema para a gente. Não vamos jogar o óleo na pia, porque vai contaminar, vai dificultar o nosso tratamento de água. Fora isso, a questão da dengue. Então, a questão ambiental, ela vai englobar muita coisa. Porque daí a dengue vai entrar limpeza de terrenos, vai entrar vários outros pontos em que a gente sabe que há um problema, um problema sério, um problema grave, que a dengue mata. Não é uma questão só um bordão, vamos dizer assim. Ela mata mesmo. A gente vê como está a região. Não é só a Paissandu, a gente vê que a região está complicada. Paissandu, nós estamos fazendo esse trabalho agora de conscientização. Vamos começar a educação ambiental para, justamente, estar tentando resolver esse problema. Vamos precisar contar com a população. E você falando de desafios, o desafio grande que a gente tem é a questão da nossa arborização. A arborização hoje é uma complicação. A população vem acompanhando. Dentre esse problema da arborização, o que a gente tem? Árvores muito antigas. Árvores que estão aí desde o começo do desenvolvimento de Paissandu e que hoje são problemas, que chuvas não precisam ser nem muito fortes, ventos nem muito fortes, que as árvores caem. É uma cobrança da população para a secretaria nesse sentido e tem que haver a cobrança, sim. Agora, dentro de arborização, o que nós estamos fazendo hoje? Chegamos na secretaria, fizemos um levantamento. São pedidos hoje lá para remoção e poda? Temos pedidos de 2010. Então, se a gente pegar 2010, 2011, 2012, três anos atrás que a gente está fazendo agora todas as historias. Estamos adequando nossa equipe hoje, tentando montar uma equipe que vá dar sustentabilidade à secretaria de meio ambiente. Já contratamos uma bióloga, temos o motocerrista, temos a área de fiscalização, temos o estagiário. Estamos trabalhando também em parceria com a secretaria de agricultura, que estamos juntos lá no prédio também, fazendo esse trabalho. Aí dentro de arborização, estamos primeiro colocando em dia todos os pedidos de árvores, fazendo as historias para saber qual árvore necessita de poda, qual árvore necessita ser removida. Aí, qual vão ser as frentes que nós temos aí? Já temos três frentes para estar resolvendo esse problema. A primeira, contratação de uma empresa para estar fazendo as retiradas. Como tem muitas árvores que já deviam ter sido retiradas e não foram, já abrimos, já estamos em processo de licitação para contratar uma empresa que vai fazer a remoção inicialmente de 200 árvores. 200 vai resolver nosso problema? Não vai. Só que como os recursos na secretaria são poucos, a gente está fazendo esse trabalho emergencial, 200 árvores que a empresa vai retirar. Junto a isso, estamos comprando equipamentos. Leandro, para vocês terem uma ideia, a prefeitura não tem nem motosserra hoje. Tinha uma motosserra que até por falta de manutenção, ela acabou, ela queimou. Naquele temporal que deu, fomos colocar a equipe na rua para fazer o corte e queimou a motosserra. Quer dizer, não tem motosserra. Caiu uma árvore, não é por má vontade, não é por falta de equipamento. Aí na questão pública, comprar motosserra a gente quer e precisa, só que a gente não pode querer comprar, tem que se abrir licitação. Já encaminhamos para a licitação a compra da motosserra, três motosserras e equipamento de proteção individual para o motosserrista não ter nenhum risco na utilização do equipamento. Isso também já vai dar uma desafogada muito grande para a gente. Hoje, nossa equipe não tem condições de cortar por não ter equipamentos. Tendo condições de cortar, já vai desafogando também essa questão. Uma outra frente, que é a terceira frente que a gente está utilizando, o nosso código ambiental, que é um código até de 2007, ele prevê que nós possamos dar autorização ao proprietário de uma árvore que esteja condenada, de uma árvore que necessite fazer poda, para que ele possa contratar uma empresa ou um motosserrista cadastrado por nós a fazer esse serviço. Então, de repente, tem uma construção, tem alguém que está com muita urgência mesmo em estar retirando a árvore e não tem condições de esperar nem a compra do equipamento para o município, nem a contratação da empresa, estamos aí já, vamos dizer assim, no final do segundo tempo, já para conseguir as liberações de maneira jurídica, de maneira correta, juridicalmente correta, para conseguir as liberações. Então, assim, espero um prazo máximo de 15 dias ou até menos, estar cadastrando o pessoal que tenha treinamento, todos os motosserristas da cidade que tenham treinamento em corte em altura, em retirada de árvores, o pessoal tendo treinamento, a gente vai estar cadastrando eles, colocando uma lista na secretaria, aí a pessoa que já tem a sua autorização em mão, que a gente vai estar emitindo, vai procurar um desses motosserristas e para ele estar executando o serviço. Então, essa é uma outra boa notícia, vai dar um desafogo muito grande, a gente vê a preocupação das pessoas que chegam à secretaria e falam, ó, chove, eu não consigo dormir no quarto que está a árvore próximo lá, porque não tem como dormir. E falar para você, nós na secretaria também perdemos o sono. A cada chuva, a cada vento, nós hoje, quando entramos ali, estávamos nos sentidos impotentes diante dessa situação. Agora, só se sentir impotente diante da situação não resolve o problema. Então, desde que entramos aqui, dia 1º de janeiro, e até antes, pelo planejamento que a gente ia fazendo, a ideia é estar estruturando o município para estar realizando o serviço. Até que se estruture, a gente vai buscando as alternativas. É, já são, aí a gente já vê que já são realmente notícias boas, já é um direcionamento em resolver essas questões. E a questão das galhadas? Você comentou uma vez comigo de uma possibilidade de uma máquina que faria a trituração? Tem essa possibilidade? Sim, o triturador. Como vai funcionar para nós conseguirmos o recurso? Um triturador hoje, ele está na faixa de mais de 100 mil reais, um triturador, vamos dizer assim, de uma potência grande para comprar um material bom, um equipamento bom que fique para o município disponível por muitos anos. Então, qual vai ser a alternativa? Vamos pleitear junto ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, tentar a compra desse equipamento, que o fundo hoje tem um recurso que nos possibilita. Só que daí a gente precisa passar no Conselho do Meio Ambiente para que seja aprovada a compra desse equipamento. Sendo aprovado, aí nós vamos estar resolvendo parte de um grande problema, vamos dizer assim. Hoje, uma galhada que a gente retira da cidade vai ocupar um volume muito grande que a gente está levando para o nosso viveiro municipal. Só que o viveiro já está chegando no limite da sua capacidade de estar recebendo essa galhada. Os troncos, a gente consegue... A gente vai estar preparando o leilão. Então, vamos estar leiloando, porque o tronco da árvore que é cortado na rua, ele é do município. O município tem a propriedade sobre esse tronco. Então, o destino não pode ser qualquer um. Então, a gente vai estar fazendo um leilão. Aí, provavelmente, o pessoal que tem a olaria, o pessoal que tem alguma coisa relacionada à fornalenha, por exemplo, pizzarias, vão poder estar aparecendo, dando lance para comprar. A galhada já vai ser um problema. Então, aí o triturador que a gente já havia comentado vai nos ajudar muito. Porque, a partir do momento que você tritura, você vai reduzir e muito o volume. E esse material triturado também pode ser destinado. Pode ser destinado para fazer compostagem, para depois estar virando adubo, para ser utilizado na agricultura. Pode ser utilizado, também pode ser fazer leilão, para que seja destinado à agricultura, entre outros, assim, cama de frango. Então, a gente consegue dar destino a esse material. Aí, o triturador vai nos ajudar nesse sentido. Que também vai ajudar a dar uma outra aparência para a cidade. Porque, quando você começa a acumular coisas no local, aquilo não fica com uma aparência legal. E o nosso planejamento para Paissandu é esse. Muitas vezes, parece que há uma demora em resolver o problema. Não, é que a gente quer resolver o problema de maneira definitiva. Vamos direcionar o lixo, vamos direcionar o entulho, de maneira que não cause problemas para o município. Um exemplo que eu te dou, Paissandu, assim como muitos municípios, praticamente o Brasil todo, tem o seu lixão. Lixão, por que lixão? Porque é um depósito de lixo mesmo. O depósito de lixo, ele não tem nenhum tratamento. Foi se depositando lá por muitos anos, desde o início do município. E hoje nós temos um problema ambiental ali. Hoje nós não podemos depositar nada no nosso lixão. E, além de não depositar nada, Leandro, uma das coisas que, para conseguir a licença de operação do nosso ateu sanitário, temos que fazer a recuperação daquela área do lixão. Vai ser uma recuperação, estamos preparando agora um levantamento através de um prádio, que é um plano de recuperação de áreas degradadas, que o município vai ter que fazer para recuperar aquela área, que não vai poder ter nenhuma construção, nem nada. A gente pode fazer um bosque, fazer um parque, alguma coisa nesse sentido. Não pode haver construção, porque ali vai estar exalando gases, muita coisa nesse sentido. Mas é um problema do município. Então, hoje, se a gente fizesse uma limpeza na cidade, iríamos colocar no terreno. E o controle sobre isso? Ia acabar virando outro lixão, o município ia receber multas. Então, por isso desse planejamento. É complicado resolver tudo em pouco tempo? É. Mas o município e a administração estão caminhando para isso, com essa seriedade, com a responsabilidade que nos cabe. Então é isso aí. Agora são 9h28, nós estamos ouvindo aqui o secretário do Meio Ambiente de Paissandu, o Marcos Rogério, que está trazendo uma panorâmica aí das questões envolvendo o Meio Ambiente. Vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta aí para complementar mais alguma situação aqui. E se você, de repente, tiver aí algum questionamento, alguma informação que você queira, vamos colocar o telefone aqui, o 3244-733-33. Você pode estar ligando aí e fazendo aí a sua pergunta aqui para o Marcos. Agora são 9h28. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Pizzaria Vasselai A primeira pizzaria de Paissandu Há 19 anos servindo você e sua família Pizzaria Vasselai informa que agora está com uma super novidade Porções especiais que vão deixar você com água na boca Camarão a milanesa Bolinhos de bacalhau Casquinhas de siri Bolinhos de camarão Lambaris fritos com mandioca Porções de polenta frita e muito mais Pizzaria Vasselai Ambiente totalmente familiar Rua Altamiro de Paulo Andrade 106 Jardim Pioneiros Telefones 3244 21 87 Ou 3244 58 48 Amigão 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 é um mini restaurante De deliciosa comida caseira E diz que Marmitex em Paissandu Cardápios preparados com carinho de mãe Você vai se sentir em casa Diz que Marmitex 3244 9149 Fazemos fechamento de convênios com empresas Lembre-se Comida caseira e diz que Marmitex é aqui No mini restaurante Amigão Localização Avenida Campos Elisos 293 Diz que entrega 3244 9149 Muito obrigado Que Deus lhe abençoe Doa licença ao acabamento Depósito Itaipu Rede 100% Tudo o que você precisa para construir Reformar Utilidades domésticas Ferramentas Completíssima linha de acabamento Aqui no Depósito Itaipu do amigo Marcelo Além do bom preço e da qualidade O atendimento é de primeira Localização Avenida Ivaí Número 1632 No centro Telefone 3244 1473 Sempre juntos com você Rede 100% Promoção Volta às aulas Metrópolis Uniformes Comprando seu uniforme escolar Na Metrópolis Uniformes Você estará concorrendo a um tablet E tem mais Vários outros prêmios surpresa A maior variedade em uniformes escolares Você encontra aqui Venha conferir Nosso endereço Rua Joana Bolognesi Número 495 Jardim Santa Efigênia Telefone 3244 3745 Metrópolis Uniformes Assis Lanches Bom atendimento Qualidade Ambiente familiar E agradável Grande variedade em lanches e sucos Atendimento de segunda a sábado Das 11 da manhã Às 23 horas Aceitamos cartões Visa Mastercard Hipercard E outros Localização Rua Mário Montesco 331 Jardim Pioneiro Serviço de disco Entrega Pelo telefone 3244 2205 Seja muito bem-vindo Ao Assis Lanches O melhor lanche Pra você Casa de Carnes Brasil Os melhores cortes fresquinhos e inspecionados Deliciosos assados aos domingos e feriados Espetinho assado de terça a domingo Todos os domingos servimos salpicão e maionese para o seu almoço A Casa de Carnes Brasil fica na Avenida Campos Elísio 620 no Jardim Bela Vista 1 Telefone 3244 9015 Casa de Carnes Brasil Chegue pra cá rapaziada Que o churrasco é na cozinha É Tiesco Choperia Para quem aprecia boa comida e um happy hour com os amigos Na Tiesco Choperia também tem música ao vivo Todas as quintas-feiras pagodinho E em todas as sextas-feiras o melhor da música sertaneja Entrada Franca Avenida Curitiba 371 no centro de Paisandu Próximo a Câmara Municipal Tiesco Choperia Está aberto de segunda a domingo Exceto às terças Telefone 3043-4444 Nosso endereço eletrônico www.tescochoperia.com.br Pioneira FM Noventa e um ponto três Noventa e um ponto três Está aí então Pioneira FM Nove horas e trinta e quatro minutos Nove e trinta e quatro Este é o programa show da manhã Aqui pela Rádio Comunitária de Paisandu Você está acompanhando agora Aqui um bate-papo com o secretário do Meio Ambiente Aqui de Paisandu O Marcos Rogério Ele está trazendo pra gente aqui Primeiro de tudo informações aí De como está o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente Secretaria que não tinha antes né Marcos Ou ela estava meio aqui junto com Estava junto com o turismo E a Secretaria de Meio Ambiente Até nos outros Vamos dizer assim Mais recentemente agora Nos últimos anos Ela vinha junto ali com o turismo Aí agora com a administração do prefeito Arcísio A ideia foi estruturar mesmo Todas as secretarias Porque são muitos problemas Hoje eu vejo falando nesse sentido Secretarias de vários municípios A gente tem Meio Ambiente e Agricultura junto São problemas próximos Só que ao mesmo tempo problemas distintos Hoje eu vejo tanto o secretário da Agricultura, o Fernandes Como a gente ali no Meio Ambiente Que se não fossem duas secretarias Não daríamos conta de estar tentando resolver todos os problemas Então muitas vezes o pessoal critica Ah, mas se monta muitas secretarias E depois para estruturar isso Só que o trabalho fica facilitado Você consegue nortear melhor as situações Hoje no Meio Ambiente a gente vê O Meio Ambiente é uma secretaria que deve estar Com certeza sempre ativa em qualquer administração Com condições de trabalho Que é o que a gente está buscando hoje É, porque na verdade é uma situação que Veio sempre sendo empurrada com a barriga E chega um ponto que não tem mais volta Ou você resolve Ou você abandona a cidade e muda para outro lugar Como a questão do nosso lixão Com certeza se aquele local não tivesse sido embargado O Ministério Público não tivesse vindo com esse trabalho O município ainda poderia estar destinando lá E teríamos um problema maior ainda Porque a cidade está crescendo Está se desenvolvendo, graças a Deus Estão vindo várias empresas para cá Vários moradores de outros locais E vai produzir cada vez mais lixo Então como resolver isso? É um problema que a gente tem que planejar Desde agora para os próximos anos É isso aí Nós recebemos aqui no intervalinho A Dona Francisca Está braba a Dona Francisca Ela mora ali no Novo Horizonte E eu acredito que a queixa dela É uma queixa coletiva aqui de Pai Sandor Tem um terreno ali em frente à casa dela E o que acontece lá, Marcos? Todo mundo joga de tudo lá Ela falou que tem um guarda-roupa inteiro lá agora E o pessoal joga lixo, entulho, joga móveis E são os vizinhos Ela está super preocupada também com relação à dengue Que você colocou aí É um terreno de um terceiro Que está em frente à casa dela E que ela está preocupada O que se faz numa situação dessa aqui? Ela tem como estar buscando algum tipo de solução Ou a parte mesmo de consciência O que se fala para um morador desse aqui Que tem essa situação E a gente sabe que tem várias outras na cidade Neste caso, Leandro, Dona Francisca E vários outros moradores de Pai Sanduque Têm esse problema A gente tem que analisar primeiro O porquê que isso está acontecendo Aí entra a questão da educação ambiental Falta de conscientização das pessoas Eu sou morador Tenho guarda-roupa velho Não vou mais utilizar esse guarda-roupa O que é mais fácil para mim? Está tentando dar um destino para ele correto? Para algum lugar que vá queimar isso? Por exemplo, uma olaria? Alguma fábrica que utilize isso? Ou está colocando em um terreno baldio mais próximo? Infelizmente, o pessoal coloca em qualquer terreno baldio Que esteja próximo a ele Um outro problema que a gente tem aí O dono do terreno baldio Como a gente estava conversando Muitas vezes as pessoas têm terreno no município Para esperar valorizar Para depois vender mais caro Só que esse terreno Ele continua sendo da pessoa Esse terreno está lá Ele é de responsabilidade do proprietário O proprietário devia estar cercando esse terreno Devia estar cuidando dele Para não juntar mato Para não ter problema de foco de dengue Então tem o problema da pessoa Que joga em local inadequado Tem o problema do dono Do dono do terreno Que não cuida da sua propriedade E tem o problema também Não vamos fugir da regra Da falta de fiscalização do poder público Como resolver isso agora Aquela lei que a gente comentou Vai vir para estar nos ajudando Não vai resolver o problema Vai estar nos auxiliando a resolver esse problema Porque a gente vai poder notificar Autuar o dono do terreno E ele vai estar, vamos dizer assim Tendo problemas Porque ele vai pensar duas vezes Antes de deixar o terreno abandonado Vamos cercar para não ter esse problema Então isso vai ajudar E agora você é o advogado do cara do guarda-roupa Se o cara do guarda-roupa não joga ali Não tem capacidade O que ele faz então com esse imóvel Com esse lixo Parece que tem também um projeto interessante Dentro do planejamento que a gente falou A médio e longo prazo Junto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente Também estamos pleiteando A construção e estruturação De um ponto de entrega voluntária O que seria isso? Já funciona em várias outras cidades Mas tem que ser feito de maneira correta Para não virar um lixão Como a gente estava comentando aqui Fora do ar O que vai ser esse ponto? Vai ser um local Dentro do município de Paissandu Ainda estamos Vendo aí qual vai ser o terreno O local mais adequado Onde a gente vai Cercar esse terreno Vai montar uma estrutura com caçambas Com repartições Onde o morador Vai poder destinar para lá Pequenas quantidades de entulhos Vamos dizer Entulhos de pequenos giradores Até um metro cúbico Para você ter uma ideia Uma caçamba hoje dessas Que as empresas alugam Ela tem de 3 a 5 metros cúbicos Isso já se enquadra Em um gerador Vamos dizer assim De médio porte Uma pessoa vai fazer uma reforma grande Na casa dele Para uma reforma pequena De repente eu estou lá Quebrando minha calçada Vou reformar ela Tirei o revestimento do meu banheiro Para trocar ele Vou gerar uma pequena quantidade De entulho Esse entulho Dificilmente Raramente Quase impossível A pessoa vai colocar uma caçamba Para destinar Vou colocar ele Num terreno mais próximo Que eu ver ali Que não está muito bem cuidado É um problema Para o município É um problema Para o dono terreno É um problema Para a cidade toda Tendo esse local Para destinar Que a gente já está Apleiteando o recurso Ele vai ser obrigado A destinar Esse entulho para lá Guarda-roupa A mesma coisa Se hoje a pessoa Não tem um destino De repente está com dificuldade De procurar um destino para ele Vai estar vendo recebimento Mas daí Dentro da pergunta que você me falou E daí? Vai receber ali? Vai ficar esse material? Não Aí a gente tem as alternativas O que for de madeira Uma poda que a pessoa Fizer dentro da casa dele também Vai junto For de madeira Estamos em contato Com olarias Com outros empreendimentos Que fazem a queima Desse material Para estar destinando Então vai ser uma parceria Entre município E essas empresas Vão destinar madeira O que for entulho A gente pode estar destinando Também para pedreiras Para outros locais Nesse sentido Outro exemplo O morador Tem uma promoção De repente no hipermercado Comprou lá Quatro pneus novos Para o seu carro Estava lá com o pneu Meio careca já Trocou Está com os quatro pneus Em casa Hoje Qual vai ser a alternativa dele Se ele trocou na casa dele E levou para uma borracharia Porque o borracheiro Ele tem que dar o destino Mas o particular que compra O que vai acabar acontecendo? Vai destinar esse pneu Em qualquer canto da cidade Daí entra o problema da dengue Também vai estar sendo recebido Nesse ponto Que a gente já tem como Estar destinando o pneu Então são alternativas Que a gente precisa Da colaboração De uma certa paciência Infelizmente Essa é a palavra Que eu vou utilizar Da população Para implementarmos os projetos São projetos Que não tem como Se implementar Da noite para o dia Só que desde o dia Antes da administração assumir A gente já vem Não viemos medindo esforço Para colocar isso em prática Então são alternativas Que a gente busca E que esperamos Dentro desse nosso planejamento Executar todas elas A Secretaria está ciente Que existem esses problemas E buscando aí as soluções Até porque são problemas Que não tem como se jogar Para baixo do tapete Não tem como o município Coletar esse material E colocar em qualquer canto Vai ser ambientalmente irregular O município vai levar multas A Secretaria O Prefeito Arcísio Ele nos incumbiu De fazer a coisa É lógico Com rapidez Com agilidade Mas dentro Do que for ambientalmente legal Então o município A Secretaria de Meio Ambiente Ela não vai fugir Da sua responsabilidade Ela sabe Está ciente dos problemas E está buscando Resolvê-los Na medida do possível A questão daquele buracão Ali no Monte Cristo Marcos Um outro problema Que vamos dizer assim O pessoal do Monte Cristo Tem aquilo como Não só eles Nós do Meio Ambiente A cidade toda A mancha que a gente tem ali Vamos dizer assim Focos de dengue O que aconteceu ali É interessante A gente estar analisando A origem do negócio A origem Aquilo era utilizado Como uma bacia de contenção Onde vinha água da rodovia Tinha um buraco lá Que quando se fez A canalização O encanamento A tubulação Não se necessitou Ter mais aquele buraco Ali no meio do bar Aí ainda Nos anos Que se passaram O pessoal resolveu Aterrá-lo com Com o entulho Com as questões Assim O problema é que A partir do momento Que se colocou Começou a se colocar O entulho A pessoa que tinha Um sofá velho Já também achou Que estava no direito De colocar lá Aquele guarda-roupa Também Já foi Para o entulho E aí foi Aí vai Animal morto Tudo isso mais Foi tudo aquilo Para o buraco Hoje O que a gente tem Aquele local Não pode ter Nenhuma edificação Em cima Porque é impossível Fazer uma estrutura Fazer o O pilar ali O planejamento Do município É estar fazendo Uma praça ali De repente Está fazendo Uma pista De caminhada Em volta Está fazendo Uma TI Um parquinho Porque é uma área Que ficou De uma certa forma Condenada E restrita O seu uso Então uma praça Deve ser construída ali Temos que buscar Recursos agora Lembrando Que não foi um problema Não é um problema Recente Não é um problema Só da administração Porque as pessoas Continuam jogando Entulho Há umas duas semanas Mesmo Nós fomos lá O pessoal Dos serviços públicos Deu uma Esplanada na área Deu uma Uma mexida lá Para estar Retirando um pouco Do material No outro dia Já tinha novamente Entulho Já tinha sofá Casinha de cachorro Velha Colchão Então a gente precisa Do auxílio Da população Alguém Pessoal do Monte Cristo Eu até peço Viu alguém jogando Entulho ali Se tiver de carro Se for possível Anotar a placa Denunciar junto A Secretaria De Meio Ambiente Se for conseguir Tirar fotos A gente pede A colaboração Da população Porque é um Vamos dizer assim É um trabalho Que não depende Só de administração Depende de um conjunto De ações Entre o poder público Entre a sociedade Para que possamos Dar um destino correto Cuidar melhor Da nossa cidade Infelizmente hoje Nossa cidade Ela acaba Ficando feia Pela quantidade de lixo Que a gente tem Em qualquer canto E é bom ver Que a administração Tem a alternativa Já A caminho Que se não Você simplesmente Se cobra Não pode jogar Não pode jogar Mas você não mostra Uma outra porta A pessoa fica Mas daí Não adianta só Proibir Sem mostrar O que pode ser feito Exatamente Então é isso Que o município Vem buscando Criar um ponto Para receber Esses materiais Precisamos de recursos Então estamos buscando Isso junto ao governo federal Para se montar Essa estrutura Montando essa estrutura Vai estar Vamos dizer assim Sendo Um caminho Bem melhor Do que é o que Vem sendo construído Hoje É a questão Do meio ambiente Realmente Se a gente ficar aqui Vamos ficar O dia todo Porque é assunto Até aproveitando Aqui o espaço Pessoal que está Ouvindo a gente Lixo eletrônico Outro problema Que a gente tem No município Lâmpadas fluorescentes O que fazer com isso A gente vê Que alguns Mercados de grande porte Já tem até Um recebimento De lâmpadas Porque a lei Diz isso Que muitas vezes Quem vende É obrigado a fazer Aquela logística reversa Vendir a lâmpada Tem que ter Um ponto de recebimento Na secretaria De meio ambiente Nós recebemos Esse material A gente consegue Dar o destino Correto a ele Lâmpadas fluorescentes Lixo eletrônico Dos mais variados Computador velho Que não tem mais uso Não tem como mais Doar ele para ninguém Podem estar encaminhando A secretaria de meio ambiente Aquele televisor também Que não tem mais utilidade Pode estar encaminhando Para lá Que são materiais Que se jogados Em qualquer canto Vai estar causando poluição Principalmente A lâmpada fluorescente Caso do mercúrio Óleo de cozinha Para quem Não tem o hábito De fazer sabão Ou de Que tem alguém Na família Que faz sabão E o óleo Ao invés de jogar na pia Encaminha também Na secretaria de meio ambiente A gente faz o recebimento Essa é uma campanha Permanente Então Isso É uma campanha Que fica permanentemente lá Nós temos como destinar isso De maneira correta Então a gente pede isso Para a população Essa informação Nem eu tinha Para falar a verdade Para você Então o lixo eletrônico Então é Até mesmo Baterias e pilhas Isso Podem estar destinando lá Que a gente vai estar Encaminhando A secretaria de meio ambiente Fica ali na Avenida Ivaí É isso Avenida Ivaí 447 Avenida Ivaí Então o pessoal Pode estar interessante A gente está divulgando Esse tipo de trabalho Também aí Porque muitas vezes Eu por exemplo Em casa ali O óleo de cozinha Por exemplo Eu junto Mas já encaminho Para o meu avô Fazer sabão Então ali a gente Já não precisaria encaminhar Mas quem não tem esse hábito Não tem ninguém Que vá fazer essa utilização Encaminhe para nós Nós estamos recebendo Esse material Para poder dar O destino correto Para ele É isso aí 9 horas e 48 minutos É o Marcos Rogério Que está por aqui Trazendo aí informações Sobre as questões Do meio ambiente Uma das grandes Preocupações aí Da cidade O Marcos O espaço está aberto Para você De repente a gente Esqueceu de detalhar Alguma situação Fique à vontade Para você fazer Um complemento aí É Eu acho que dizer Dizer aos nossos ouvintes As nossas ouvintes Que a Secretaria De arborização De arborização De embelezamento Da cidade Que fique também De uma maneira permanente Só que nós precisamos É claro De recursos E de um tempo Para a execução O recurso A gente consegue Com bons projetos Até por isso O prefeito Tarcísio Montou uma equipe técnica Para estar fazendo Bons projetos Sem bons projetos Não adianta A gente buscar recursos O governo federal Principalmente Tem disponibilizado Muitos recursos Precisamos de bons projetos Estamos escrevendo Estamos montando os projetos Para chegar lá E ter como mostrar Para eles Que o município de Paissandu É capacitado Tem pessoas capacitadas A estarem executando Esses projetos Aliado a isso A gente vai precisar Do tempo para execução É difícil Uma licitação Demora para acontecer Demora Só que a gente está trabalhando Para conseguir Uma excelência Vamos dizer assim No tratamento E destinação correta De resíduos E também No manejo da arborização Queria agradecer O espaço Leandro Agradecer aos ouvintes Por estarem também Nos ouvindo A Secretaria de Meio Ambiente Ela está lá Para estar atendendo Dentro do possível Para estar dando as respostas Para estar mostrando Nossa ideia Não é estar omitindo Nada da população O que for problema A gente vai estar compartilhando Soluções Vamos estar compartilhando E estamos à disposição Agradecer o espaço E nós A Secretaria de Meio Ambiente Também estamos à disposição Para a população Para vocês Qualquer questionamento Vamos fazer um resumão Rápido aqui De repente o pessoal Está chegando agora lá Aterro sanitário Está quase Está quase lá O aterro já está pronto A obra está pronta Falta ligação de energia Documentação Para licença de operação Foi encaminhada ao IAP Agora Estamos aí já À beira de inaugurar ele Que resolveria a questão Do lixo Do lixo Quebra de caminhão Quebra de caminhão Hoje a coleta Ela é feita basicamente Dois dias na semana Em cada local Quanto tempo demora Uma viagem daqui Serandia Quase uma hora Dependendo do horário Que pegar ali Se o caminhão estiver indo Mais no final da tarde Horário de pico Vai um tempo grande Aí você gasta óleo Tem a questão do motorista Que vai estar indo Se deslocando muito mais tempo Na viagem E o serviço Que não está sendo feito aqui E o serviço não é realizado Cada caminhão Que quebra lá O pessoal dos serviços públicos Que a gente acompanha Que tem as parcerias O pessoal fica louco Porque fala Vai fazer o que? A gente tem caminhões velhos Tem um caminhão novo só E é complicado Então o aterro vai Vai resolver Fora a economia do recurso Que hoje a gente gasta Quase praticamente Um milhão de reais por ano E é automático essa questão? Começou o aterro Já vai ser Sim O contrato lá vai ser Tivemos Sim, isso Aí começamos a funcionar o aterro Aí deixa de ser destinado Lá para Sarandim Então é isso Essas são as grandes preocupações E a questão também Dos lixos Entulho É a questão da licitação Que está sendo feita Isso Para destinar de maneira Correta os entulhos O município não pode simplesmente O pessoal cobra muito Mas o município não vai fazer a limpeza Não vai tirar aquele entulho O problema de tirar o entulho Ele é menor Agora tirei Vou destinar onde? Então assim O município também se preocupa com isso Não vou tirar dali A questão da dengue Vou limpar aquele terreno Vou deixar armazenado No terreno da prefeitura Até se dar um destino Esse terreno da prefeitura Primeiro viraria um lixão E os focos de dengue Continuariam ali Então a gente precisa tirar dali E destinar de maneira correta Esse dia o ouvinte ligou aqui Com a burma Tinha que fazer um mutirão de limpeza É aí que está Você vai fazer o mutirão de limpeza E depositar onde? Isso A limpeza é necessária Agora o local para se destinar isso Também é necessário que se tenha Senão o mutirão vai tirar o foco de dengue Vamos dizer assim Aqui do pioneiro E vai colocar o foco de dengue Próximo ao Monte Carmelo Então não adianta só realocar o problema É preciso resolvê-lo E essa questão é a licitação Que você falou que nos próximos meses Já está encaminhada Creio que agora ainda no mês de abril Se Deus quiser Se tudo der certo Não houver nenhum problema na licitação Não der um esvaziamento A gente tem a destinação para os entulhos É isso aí É o que a população tanto espera Eu agradecer então ao Marcos Rogério Está também aqui a Iuli Também da Secretaria Acompanhando a gente aqui E como ele disse Transparência total O pessoal está sempre aberto aí A qualquer dúvida A qualquer esclarecimento Eu acredito que tenha muita gente Tentando ligar aqui Mas é meio complicado para a gente aqui A gente agradece então ao Marcos E o espaço está sempre aberto aí Ok? Obrigado Agora são 9h53 Pioneira FM 91.3 91.3